Uma comissão especial vai analisar uma proposta de emenda à Constituição que inclui entre os objetivos prioritários do Estado a universalização do acesso à internet. O deputado Tito Torres foi eleito presidente e Ulisses Gomes vice-presidente e relator da comissão especial. A PEC 3, proposta ano passado e encabeçada pelo deputado grego da Fundação, teve a assinatura de 30 parlamentares. O objetivo é promover a universalização do acesso à internet em todo o Estado para o pleno exercício da cidadania em meios digitais. A primeira reunião para discutir o conteúdo da PEC foi marcada para amanhã desta quinta-feira.